E aí minha gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu nesse feriadão, gravando vídeo, com a voz bem ruim, mas presente para vocês. Não vou deixar ninguém na mão aqui no nosso canal. O tema do vídeo de hoje é sobre sobrancelhas. Sim, vou falar um pouquinho das minhas, um pouquinho do que eu acho sobre esse assunto, dar algumas dicas de cuidados, enfim, tudo para que você também fique com as suas na versão mais linda possível. Vamos lá? Pois muito bem, o lance da voz, gente, é alguma coisa na minha laringe. Eu acho que é um pouco de alergia, porque as cordas vocais estão meio prejudicadas, minha voz está bem esquisita, rouca, e além de tudo eu estou tossindo seco. Enfim, vivo, vivo estragada dessa região aqui respiratória. Meu Deus, é minha especialidade. De qualquer maneira, por favor, tenham só paciência com minha voz esquisita, mas vamos lá, porque tem bastante conteúdo e coisa legal que eu queria compartilhar com vocês a respeito das sobrancelhas. Começando, vou falar das minhas em específico, que muito obrigada, são bastante elogiadas e realmente eu gosto muito delas, então eu fico feliz. Mas assim, as minhas sobrancelhas nasceram mais ou menos desse jeito. Mais ou menos por quê? Quando eu era mais nova, elas tinham a tendência a fazer aquela bendita monosselha, então elas juntavam no meio e tinham, claro, mais excesso embaixo. E aí, com uma certa idade, mesmo com o protecionismo absurdo da minha mãe em relação às minhas sobrancelhas, que ela tinha muito medo que estragasse, eu comecei a tirar no meio e a tirar o excesso dessa linha de baixo. E eu fazia isso, na verdade, sozinha e teve uma época com os meus 14, 15 anos que eu separava muito as sobrancelhas nessa região aqui. Então elas ficavam muito afastadas uma da outra e isso até nem combinava com o meu rosto. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é essa, fiquem atentas à distância entre uma sobrancelha e outra. Se vocês têm bastante pelo na sobrancelha, façam bem direitinho que o início do crescimento do pelo cale bem certinho com o ossinho do nariz. Isso já ajuda bastante a deixá-las mais harmoniosas. Eu cometi esse erro e, por sorte, elas voltaram a crescer, ficaram boas de volta e aí eu também tirava embaixo. Mas assim, com pessoas profissionais, eu demorei muito tempo pra fazer. Justamente porque minha mãe me apavorava de que eu não podia mexer de qualquer jeito na sobrancelha, nem mexer muito no formato natural dela. E aí eu ficava meio com medo. No fim das contas, acho que com uns 19, 20 anos, demorou bastante pra eu, de fato, mexer no formato. Antes eu só até ia numa profissional, mas só fazia a limpeza, o basicão mesmo. E aí eu comecei a brincar um pouco mais com o formato das minhas sobrancelhas. Eu acho que vocês já devem ter reparado nas minhas selfies. Eu tenho um lado do rosto bem mais aberto, com a sobrancelha mais arqueada, e o outro com o olhinho mais fechadinho e a sobrancelha mais reta. Isso me remete a uma segunda dica. Respeite o seu rosto. Eu não vou tentar deixar as minhas duas sobrancelhas idênticas, uma à outra. Por que? Não tem como. A estrutura do crescimento dos fios, da própria face, da musculatura da face, é diferente entre um lado e outro. Então eu não tenho como tentar deixar essa mais arqueada como se fosse essa daqui. Então eu tento fazer o mais harmonioso possível o desenho, mas eu não tento deixar as duas iguais, porque em termos de estrutura do rosto isso não seria possível. Então é uma coisa interessante a se pensar. Respeitar de fato que a gente é diferente de cada lado do rosto e paciência. Não necessariamente as sobrancelhas precisam seguir um desenho perfeito e idêntico. É que nem quando você vai fazer o delineado nos olhos. Você tem um olho maior que o outro, com pequenas diferenças, uma ruguinha, uma coisinha, uma dobrinha. Então assim, não adianta querer fazer igual. Por isso eu digo, sobrancelhas podem ser diferentes uma da outra, mas seguindo um desenho harmonioso. Então assim, eu já até consegui uma época deixar essa aqui um pouquinho mais arqueada, mas eu acho que eu tinha um pouquinho mais de pelo. Eu fui perdendo um pouco do pelo com o passar do tempo, no sentido de que afinei demais. Precisava afinar muito a sobrancelha pra deixar o desenho meio parecido dos dois lados, né? Bem arqueadinha, como eu gostei uma época. E aí eu acabei decidindo voltar pra um padrão mais natural. Eu ainda tenho bastante pelo nas sobrancelhas, meus pelos crescem pra caramba. Sério, crescem que nem mato. Do tipo, vira uma franjinha praticamente em cada sobrancelha. É bem, bem crescido mesmo, assim. Então uma outra dica que eu dou é sempre aparar os fios. Pra quem tem fios que crescem muito no comprimento, sempre com uma tesourinha, dá aquela aparada. Geralmente eu faço o seguinte. Eu penteio pra cima. E o que ficar fora do desenho, eu corto com uma tesourinha dessas de bigode, de unha. Aquelas bem pequenininhas mesmo. É assim que eu costumo fazer. Inclusive eu corto sempre que eu vou numa designer de sobrancelhas. Mas eu também faço a manutenção desse corte em casa. Porque geralmente eu faço as minhas sobrancelhas de uma vez a cada mês. E elas crescem muito. Então eu sempre acabo cortando também com a tesourinha. Mas assim, o grande lance é, tem uma sobrancelha mais reta, tem uma mais arqueada. O que eu tento fazer é o meio termo hoje em dia dos dois desenhos. Nem super arqueada, que daí eu teria que afinar demais. E nem super reta, porque essa aqui já não é reta. Então eu cuido mais ou menos dessa harmonia. Que a parte um pouquinho mais levantada recaia sobre os dois lados. Enfim, que eu tire e vá deixando ela mais afinada na lateral. Porque é o desenho padrão dela. Mas em geral, a profissional que cuida das minhas sobrancelhas não tem assim muito trabalho. Porque por sorte eu nasci com as sobrancelhas mais ou menos da mesma espessura, do mesmo jeitinho. Então assim, não tem muito segredo. E pra pentear, eu geralmente uso um gelzinho pra sobrancelhas. Eu tenho um da Maybelline, que já tá quase no fim, mas é transparente. Passo nas sobrancelhas e deixo elas mais penteadinhas. Pros fios não ficarem tão revoltados. Porque às vezes eles estão em fase de crescimento, então eles ficam mais bagunçados. Então eu procuro passar esse gelzinho, daí eu passo o dedo depois. E deixo tudo nos conformes e o desenho mais bem estabelecido, digamos assim. Como eu falei, eu faço as sobrancelhas mensalmente. Porque eu até poderia fazer a cada 15 dias. Acontece que haja dinheiro, haja paciência pra ir no salão, enfim. Então eu tiro bem bonitinho, com design legal, uma vez por mês. E aí eu só vou fazendo a manutenção, que seria cortar e tirar os pelinhos excedentes. Eu não mexo no formato da minha sobrancelha em casa. Eu acho que, a não ser que você saiba fazer muito bem isso, beleza. Mas assim, pessoas iniciantes não mexem em casa na sobrancelha. Você pode arrancar um pelo que tá ali sendo essencial, digamos assim, pra tua construção de formato. E de repente se você tira, ele não nasce nunca mais. Sobrancelha tem esses mistérios. Ela falha em alguns lugares e estraga. Eu, por exemplo, às vezes por passar na mão de alguns profissionais que não eram tão de confiança. Ou assim, que eram umas pessoas que eu gostava mesmo de fazer a minha sobrancelha. Eu já ganhei algumas falhas. Tem uma aqui em cima, tem uma aqui. Então são coisinhas meio chatinhas. Especialmente nesse desenho de cima. É o pior lugar pra gente mexer em casa. Tem que ser uma mão boa, mão de profissional. O que eu faço geralmente, quando tem muita penugenzinha nascendo aqui, é cortar pela metade um... Como diz, sabe aquela serinha fria pra abuço? Eu corto pela metade e eu tiro com muito cuidado e bem afastado, né, dessa região do desenho. Só pra tirar os pelinhos, mas não mexo no formato. E sempre tiro com pinça. Eu uso a Twizerman, que é uma pinça que eu tenho há muitos anos, já que eu adoro. Eu tiro sempre... Ela dura muito, viu, gente? Vale a pena comprar. Eu tiro sempre os excessos mesmo. E é isso. E corto, aparo, acabou. Quem mexe nas minhas sobrancelhas hoje? Estava sendo a Vanessa, que é da Exclusive Depilação, que é minha depiladora também. Eu acho que ela faz muito bem. Respeita bem o meu desenho, mas ela teve neném. Teve a Luísa. Um beijo pra Vanessa e pra Luísa. E agora eu tô indo num salão Marli, próximo à minha casa. Descobri lá uma designer de sobrancelhas e maquiadora, que é a Elis. E ela é muito boa. Achei a menina bem ponta firme, assim. Gostei do trabalho dela. Os vizinhos estão gritando pra caramba, porque esse prédio tá uma bagunça hoje. Mas enfim. E gostei bastante do trabalho dela. Então, nas emergências, estou indo na Elis. E, no geral, eu vou na Vanessa, depiladora e designer de sobrancelhas. Mas eu já fiz com a Sasha Sarhal, que é uma mulher de Curitiba muito boa. Eu acho que ela é libanesa, se eu não me engano. Ela fazia tudo no fio. As minhas sobrancelhas ficavam maravilhosos. E ela atende no portão, se eu não me engano. Vou deixar os contatos aqui embaixo pra vocês. Tem a Cris Vanzella, que além de tudo faz a tal da micropigmentação. Então, é bem legal. Ela tem um estúdio única. Vou deixar os contatos pra vocês aqui embaixo também. Enfim. Já passei pelas mãos de algumas profissionais no decorrer da vida. Mas eu acho fundamental criar mesmo uma relação de confiança. Toda vez que eu chego numa designer nova, eu falo, ó. Tira só o excesso. E aí, se eu vejo que a menina manja dos paranauê, eu volto e daí peço um pouquinho mais certinho. Mas, em geral, assim, tive sorte. Passei poucas vezes na mão de profissionais que afinaram demais. Ou que falharam alguma coisa que não podiam ter falhado. Mas nada muito drástico. As falhinhas que eu tenho são bem pequenas. Então, tá bem tranquilo. Então, fiquem atentos que no box de informações tem todas. Todos os contatos, as pessoas que já mexeram ou que mexem aqui em Curitiba com as minhas sobrancelhas. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre preenchimento. Raramente eu preencho as minhas sobrancelhas. Eu sou bem do estilo tipo sobrancelhas naturais. Eu acho bonito quem faz os desenhos bem marcados, pintadinhos. Eu adorei a volta da sobrancelha grossa. Acho que é uma boa tendência. Porque a sobrancelha é muito fina. Você tira uma vez, é capaz que não nasça nunca mais. Então, é legal que exista a sobrancelha grossa. Eu acho que abraça bastante mulheres. Mas, no geral, eu penso também o seguinte. Não tem moda pra sobrancelha. O negócio é buscar um profissional. Seguir o desenho natural dela. Porque ela é uma moldura pro teu rosto. Não adianta inventar muita moda. Você até pode, mas sempre dá mãozinha pra uma profissional que ela vai saber melhor como fazer aquilo. É muito ruim tentar fazer essas loucuras em casa. Não recomendo. Mas, falando sobre preenchimento, eu preencho raramente. Mesmo, mesmo, assim. Quando eu vou preencher, eu preencho com um lapisinho da quem disse Berenice. Bem, assim, simplesinho mesmo. Dou um highlight aqui embaixo pra, tipo, dar a sensação de que ela tá um pouquinho mais erguida. Mas é só também. É... E é assim, sobre micropigmentação eu não faria. Mas eu acho uma super, super coisa. Pra quem tem as sobrancelhas muito loiras. Ou muito ralinhas. Ou precisa corrigir uma falinha no desenho. Acho que é uma boa ideia. Inclusive, a Cris Lanzella faz a micropigmentação da Marina. E ela gosta muito. Então, eu acho que vale a pena dar uma procurada num bom profissional de micro. Porque também é um negócio difícil. Tem que acertar a cor. Tem que acertar a mão. Acertar o desenho. Não é assim mágico também, né? Tem que tomar muito cuidado. E, pelo amor de Deus, não tatuem as sobrancelhas. Cuidado. A micropigmentação vai numa camada mais fina da pele. Com uma cor mais adequada. E ela também desbota com o tempo. Né? A tatuagem, não. Às vezes é uma cor que não tem nada a ver. Enfim, acho que vocês sabem disso. Mas aí fica o alerta pra vocês, pelo amor de Deus. Enfim. Eu tenho, de fato, umas falinhas aqui, ó. Nesse início da sobrancelha. E tenho aquelas falinhas que eu já mencionei pra vocês do desenho mesmo. Mas eu não faria e não pinto porque eu acho que sobrancelha natural, é isso aí. A minha, ela fica até mais revolta, assim, no começo. Eu acho bonitinho, não ligo. Então, assim, não tem nada de muito certinha nela. Eu vou vivendo desse jeito. Eu acho que se Deus criou ela assim, é porque era pra ser assim, pra ser a moldura do meu rosto desse jeito. É óbvio que, mais uma vez, nas mãos de uma boa designer, vocês conseguem ter uma sobrancelha diferente, com outro formato. Ou corrigir falhas. Enfim. Acho que tudo é válido. Mas sempre busquem a naturalidade. Porque esse negócio de moda pra sobrancelha, eu acho uó. Acho perigoso. Mas achei legal, ao mesmo tempo que a tendência das sobrancelhas grossas está aí, de volta para nós. E uma outra coisa que eu ainda estou pra testar, mais que a Elisa, essa última menina que fez as minhas sobrancelhas no Salão Marli, do Cristo Rei, em Curitiba, me disse que o lance do Bepantol, Bepantol líquido, na pele, onde não estão nascendo os pelos, estimularia o crescimento dos fios. Eu não testei ainda, preciso comprar um outro Bepantol líquido pra mim. Vou experimentar a título de curiosidade, mas eu não boto muita fé, não. Eu acho que depois que você para de fazer o pelo naquela região, eu acho difícil que ele volte. Quando você tira muitas vezes errado no mesmo lugar, fica um buraco, fica uma falha. E eu acho que não tem muito jeito. Mas vou tentar. Vai que dá certo. Não sei. Minha voz está acabando. A vizinhança está uma loucura hoje, como eu disse. Enfim. Essas são as minhas dicas relacionadas às sobrancelhas. Eu vou deixar também alguns links úteis de posts que eu já fiz lá no blog. Pra que vocês ampliem mais esse conhecimento. Quem tem dúvidas sobre tirar sobrancelhas em casa, os melhores formatos, profissionais, salões, pessoas de confiança. Enfim. Tudo isso está aqui no box de informações pra vocês. Pra que não haja problema. Pra que isso seja tranquilo. Quem ainda nunca mexeu nas sobrancelhas. Ou quem quer corrigir alguma falha. Tudo, tudo tem solução. Tem o seu jeito. Mas sempre com muito bom senso. Sem loucura. Porque senão, dá merda. Sério mesmo, dá merda. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Desculpem. E ó. Vou mostrar as minhas sobrancelhas pra vocês. Porque, né. Tava de óculos esse tempo todo. Mas elas são assim. Sou muito feliz com as minhas. E quero muito que vocês sejam felizes com as de vocês. Um super beijo. Desculpem a confusão da vizinhança. E até o próximo vídeo.